O Brasil tem 203 milhões, 62 mil e 512 habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022, divulgado na última quarta-feira. Um aumento de 6,5% em relação à pesquisa anterior, de 2010. São 12,3 milhões de pessoas a mais nesse período. Mas os números do IBGE trazem uma surpresa. A taxa de crescimento anual da população do Brasil foi de 0,52%. A menor desde o primeiro censo, em 1872. A série histórica do censo mostra que o crescimento médio anual da população está diminuindo, desde os anos 60. De acordo com o censo, capitais como Rio de Janeiro e Salvador tiveram uma diminuição da população. O Rio perdeu 109 mil moradores, enquanto Salvador teve uma queda de 300 mil habitantes. Os estados que menos cresceram foram o Rio de Janeiro, 0,03%, Alagoas, 0,02%, Bahia, 0,07% e Rondônia, 0,10%. A menor taxa de crescimento em relação a 2010 foi do Centro-Oeste, 1,23%. Muitos municípios também perderam habitantes, como São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com uma queda de 10,3%, e Itabuna, na Bahia, com uma diminuição de 8,8% na população. Segundo especialistas do IBGE, a redução do número de habitantes nas metrópoles é inédita no país. Mas o fato preocupante é que isso pode significar também uma perda de receita importante para as prefeituras, uma vez que um dos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios é exatamente o número de habitantes. Quanto menor a população, menor o valor do repasse. Os resultados apresentados pelo Censo já preocupam os senadores. Isso muda a configuração das receitas, da distribuição do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, é baseado na população. Então, muitos municípios pequenos, que tiveram maior redução de população, eles terão menor repasse, uma menor transferência de recursos. Então, eles vão ter que fazer uma reengenharia de eficiência administrativa para poder reduzir seus gastos. Essas notícias que chegam do Censo, possivelmente, vão fazer a gente adequar as políticas públicas, os programas e os projetos do Executivo. A partir dos dados divulgados, os debates vão começar aqui no Parlamento. As comissões vão se debruçar sobre os dados apresentados. Então, assim, estávamos na expectativa da chegada dos números, dos dados, e acho que esse é o momento da gente começar a fazer uma discussão séria, já para contribuir com a elaboração do orçamento da União e também para o PPA.